Bom dia a todos, vou falar um pouco sobre criptomoedas. Me chamo Vinícius, sou estudante de design, 18 anos, baiano. Você é presente, por favor? Eu sou o convidado dele, eu mineiro desde 2014, tanto Bitcoin quanto outras criptomoedas, e eu vim de uma força. Eu queria agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, Mariartes Personalizados, Pre-Personalizados, Crazy Animes. Vamos lá. Temos algumas das criptomoedas mais famosas, algumas mais conhecidas, o famoso Bitcoin, Ethereum, Monero, Litecoin. Vamos falar um pouco, primeiramente vou dizer que é a introdução a criptomoedas, é bem básico mesmo. Então, quem quiser assistir uma palestra mais complexa, no domingo tem uma palestra de uma amiga, na área open, sobre Bitcoin avançada. Bom, o que são criptomoedas? Criptomoedas são basicamente moedas virtuais, que se utilizam da tecnologia do blockchain e da criptografia. O próprio nome diz, é. O que é que de diferente tem nas criptomoedas? Há descentralização do seu mercado, não tem um terceirizado. É P2P, é P só para pessoa, não tem intermediário. Bom, aqui tem um post sobre o Satoshi Nakamoto, que foi a pessoa que criou o Bitcoin. Quando lançou isso aí, o Bitcoin não era novidade, né? Muita gente, ou criptomoedas em geral, não era novidade. Muita gente tinha tentado, mas não conseguiram. E aí, quando ele lançou isso aqui em 2008, aqui tem um PDF anexado, com nove páginas, explicando como é que seria, desde a introdução ao final, supermercado, etc. Tem um link se quiser abrir depois. Sobre o Satoshi, ele começou o projeto Bitcoin depois da crise de 2008, nos Estados Unidos, da crise imobiliária. Ele ficou desacreditado nos bancos e passou a acreditar que as pessoas podiam controlar seu dinheiro. E essa é a ideia central do Bitcoin, é que as pessoas controlam o seu próprio dinheiro, o que o valor do próprio dinheiro delas. Exatamente. E sobre o Satoshi Nakamoto, é um cozinome que é conhecido, porém não conhecem a pessoa em si. Até hoje não foi divulgado quem é a pessoa realmente. Um fato sobre o Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira criptomoedas. A primeira criptomoeda foi lançada oficialmente em outubro de 2008. Ela saiu ao mercado em 2009. E como é que ela funciona? No começo, para minerar, você usava, eram minerados, 50 Bitcoin por bloco. 50 criptomoedas por bloco. E sobre valores, etc. O Bitcoin não valia nada. O Bitcoin só começou a valer em 2010. Quando uma pessoa fez o primeiro pagamento, foi 10 mil Bitcoins por uma pizza. O cara estava rico hoje, né? Uma das coisas que popularizou o Bitcoin também foi muito tráfico de drogas e óculos no mercado negro. Apesar de um backstory meio bizarro. Bom, como é que funciona a mineração em si, né? Bom, um bloco com as criptomoedas são gerados a cada 10 minutos. Ou seja, várias transações ocorrem a cada 10 minutos. Mas como é que funciona isso? É gerado um código que ele vai falar mais pra frente? Pode falar, senhor. É... Posso explicar sobre isso? Pode. Sobre o bloco, o bloco funciona assim. Cada transação que você registra, ou seja, um pagamento que você registra alguém, é registrado dentro de um banco de transações, que é chamado bloco. Esse bloco fecha a cada 10 minutos. Esse bloco pode gerar novas moedas, como é o caso do Bitcoin. E ele pode ser confirmado pelos mineradores. É assim que a mineração mais ou menos funciona. O que é melhor? E aí, mas só a gente vai explicar, mas fica tudo registrado no blockchain. Desde as transações, todas as transações são tudo ao público, aberto. Só que as pessoas em si veem a transação, só que elas são criptografadas. Só o computador vê. Bom, a produção de Bitcoin, não é todo mundo faz, infinito. No começo era produzido 50 Bitcoins a cada bloco. E aí, como é que funciona isso? A cada 4 anos, 210 mil Bitcoins são produzidos. E aí, é diminuído pela metade. 4 anos passou, em 2012, né? Em 2012, diminuiu para 25 a produção. E hoje são produzidos 2,5 Bitcoins... 12. 12,5. 12,25 Bitcoins por bloco. E assim sucessivamente até 2.140. Porém, em 2030, 95% dos Bitcoins já serão minerados. Esse decaimento exponencial da moeda, ou seja, ela divide por 2 a cada 4 anos, quando você consegue minerar, você tira o incentivo das pessoas a minerarem a moeda. Então, em 2030, possivelmente, com 5% das moedas disponíveis para vocês serem mineradas, as pessoas, talvez, deixem de minerar a moeda e isso possa complicar um pouco o futuro do Bitcoin em 2030. E aqui, a gente tem um fato interessante da MT-Gox. Em 2014, essa empresa, ela era uma das maiores entre as trocas de transações, Bitcoins, carteira virtual e etc. As pessoas usavam o site para a empresa e o site para armazenar os Bitcoins. O que aconteceu? Desapareceu. Em 2014, como eu disse, a empresa havia sido hackeada e do dia para a noite sumiu, desapareceu. Quem tinha Bitcoin armazenado, perdeu. E aí, foram 850 Bitcoins. Na época, valiam 460 milhões de dólares. Ou milhões de reais, Paulo. Sobre esse ataque hacker, na época, o Bitcoin estava acabando de chegar em mil dólares. É, o mil reais, não lembro. Ele teve um decaimento depois desse ataque em 24 horas de 75%. Ele voltou, basicamente, para o preço base em 24 horas por causa de um ataque hacker. Essa era a maior empresa que você tinha na época e era um dos que usava, inclusive, quando eu comecei. Nunca foi devolvido dinheiro assim. Até hoje, não devolveram dinheiro das pessoas. Até hoje, tem um julgamento rolando. Aqui nós temos um gráfico, só que em janeiro de 2017, notem que o Bitcoin custava, aqui em azul, 963 dólares. O Ethereum, 6 dólares, 26. E o Ripple não custava nem um centavo. É, aqui, em dezembro de 2017, dezembro do ano passado. Reparem que a valorização subiu na escala muito alta. O Bitcoin passou a valer 14 mil dólares. Essa é a escala. Sobre isso aqui, uma das coisas que você pode ver nesse gráfico é que as moedas não mineráveis, como Yota, o Ripple, o Nen e o EOS, são moedas que começaram com o Mico, ou seja, são moedas que começaram como, assim, o começo de empresa. As empresas, elas vendiam um token e com esse token, teoricamente, no futuro, você poderia trocar o serviço da empresa. Foi assim que começou o EOS, o Ripple, por exemplo. E aqui vocês notem que a Ethereum custava 6 dólares. Começou a valer 750 dólares. A Ripple, que não custava um centavo. Começou a valer, nossa, não estou enxergando, valia 2 dólares. E aí a gente já vê o crescimento das moedas. As moedas começavam a aparecer mais no mercado. Cada vez mais ia crescendo. E aqui é a chave da descentralização das criptomoedas, ou seja, não tem um terceiro que comanda. Bom, o blockchain funciona assim. É um sistema de descentralização, ou seja, não tem um banco, não tem um terceiro responsável pela transação. Fica tudo registrado em blocos. Tecnologia de descentralização é basicamente isso. E como é que funciona? A cada transação é registrado em um livro aberto. Como é um livro aberto, só que todas as transações são criptografadas. Ou seja, a pessoa em si não consegue ver, mas está registrado nas máquinas. E tem um fato interessante que, por exemplo, David aqui tem 6 bitcoins e vai transferir para a Priscila 7. Os computadores da rede, eles reparam que não tem como ele transferir além do limite. Ou seja, ele tem 6 que é transferir 7. A rede logo bloqueia e vê que isso é inviável. Inclusive, a rede é tão segura que, para você forjar um bitcoin, ou seja, para você gerar um bitcoin que não esteja registrado no bloco, você precisa de metade da rede. Metade mais 1%. Ou seja, você precisa de 50% da rede para você fraudar a moeda. É por isso que falam que a moeda é tão segura, no sentido de... E por que respeitam o blockchain? Por que respeitam a moeda? A regra em si é bem clara para todos. É aberta ao público todas as transações. Ou seja, isso é respeitado. Quando o Litecoin surgiu, eles compararam o blockchain com um moral de aviso na escola. Tudo o que aconteceu dentro da escola era registrado no quadro de avisos, onde qualquer pessoa poderia ver o que estava acontecendo. Um exemplo, outro exemplo melhor. Você vai na biblioteca, você pega um livro. Para você levar, você tem que registrar, colocar seu nome, tal, data. É assim que funciona o blockchain. Funciona com registros, como se fosse o livro da biblioteca que você pega. E aqui temos uma explicação que ele vai falar. Como funciona em si a mineração, os preços, a energia e etc. Eu comecei a mineração em 2014, usando o bloco de vidro. Na época era muito viável, dava muito dinheiro. No final de 2014, surgiu Erupters. São basicamente chips especializados na função de mineração, como essa máquina. Essa máquina é composta de 1.900 chips diferentes dentro. São especializados na função de minerar um algoritmo específico, que é da moeda Dash. Essa máquina causou um impacto tão grande no mercado, mas tão grande no mercado, que eles conseguiram quebrar o Dash em cerca de um mês e meio. A dificuldade do Dash subiu de 10 milhões para 190 milhões em dois dias. Isso quer dizer, em dois dias eles conseguiram fazer o que é esse sistema do Bitcoin, que é a cada quatro anos. Em dois dias eles conseguiram diminuir a produção do Dash. De 10 mil moedas por bloco para meia moeda por bloco. Eles conseguiram quebrar a moeda. Hoje a mineração no Brasil é considerada inviável, principalmente se você mora em cidade. O custo do nosso quilowatt-hora está de 81 centavos, pelo menos aqui em Salvador. Se você está em Terinho, por exemplo, ou em zona rural, você consegue pagar uma energia mais barata, é viável. Essas máquinas consomem muita energia, geralmente para gerar dinheiro. Existem dois tipos de mineração, como eu expliquei. Se existe a mineração de EPU, você vai minerar multi-algoritmos, ou seja, você pode minerar várias moedas com várias placas, ou com uma placa só. Ou você pode minerar com o Aziz, que foi o exemplo que eu dei antes. O problema do Aziz é, como eu falei, ele é tão especializado em uma única função e ele é tão bom nisso, que ele pode impactar o mercado, como ele impactou o Dash, fazendo o Dash apiar suas falhas. Pode falar. Sobre a solução que eu encontrei para energia no Brasil, foi fugir para a energia limpa. Hoje eu tenho um usino só. Fala um pouquinho como é que funciona a criptografia de diferença do Aziz para a GPU. O Aziz, ele basicamente é um chip que pode ser conectado em outro computador. Então, essa máquina, na parte de cima dela, você tem um computador chamado Turtle. É como se fosse um pequeno Arduino, um Raspberry Pi. E aqui dentro você tem placas, como se fossem várias placas de vidro, conectadas por pontes PCI. São três pontes no total, para as três placas Aziz que você tem aqui dentro. Sendo assim, você consegue minerar uma única moeda, um único controlador, só que é muito mais simples. No caso dessa máquina, você basta plugar o fio de internet, o fio de energia, a fonte, e pronto. Você tem a máquina funcionando perfeitamente. E a máquina se compara a várias GPUs em série, minerando ao mesmo tempo. Agora lançaram uma mineração que vai destruir a mineração com placas da NVIDIA. Uma dessas máquinas, ela dá 10 mil sóis. Assim é uma medida que a gente usa. A mineração com GPUs, com 12.080 Ti, que é a GPU top de linha da NVIDIA hoje, você gasta, com 8 mil sóis, você gasta 7 vezes mais energia do que essa máquina que consome. Ou seja, no Brasil, minerar com GPUs em cada dia se tornando mais inviável. Bom, e no que é que isso tenha um impacto no mercado de placas de vídeo? Por ser um pouco mais cara que as placas, entre aspas, isso é mais caro que uma placa de vídeo. Mas fala o preço do... Essa máquina, eu paguei 6 mil reais antes de chegar no Brasil. Quando você chegar no Brasil, você vai pagar o desembaranço do fungário, que vai ser mais ou menos 115%. No hotel, eu paguei nessa máquina 12 mil e 500. Ela gerava para mim o mesmo que uma rig de 12 mil e 80 Ti gerava. Ou seja, 12 placas de vídeo que me custaram quase 50 mil reais, perdiam para uma máquina que custava 12. Então, como eu disse, essas máquinas são muito mais eficientes do que as máquinas. Elas têm um rendimento muito melhor do que várias GPUs em série, minerando ao mesmo tempo. E aqui, afinal, por que o aumento? Bom, como ele acabou de dizer, você usa várias GPUs para minerar, né? Ou uma ZIC 10. E aí, o que é que funciona? Nós temos aqui a imagem de um AI, que está parecida com a dele, de várias 1080 Ti. E aí, hoje, principalmente no Brasil, mineração no Brasil, vamos supor que a NVIDIA mande 400 placas de vídeo para o Brasil. Isso não vai só para uma loja. Isso vai para diversas lojas. Vão para a loja grande, vai para a loja pequena. E aí, chegam pessoas. Vamos supor, ele chega na loja. Quero 12 mil e 80 Ti. Pronto. Já foi 12 mil e 80 Ti. Menos 400. Fora os diversos mineradores. Então, vamos supor que tem 100 mineradores. 12 mil e 80 Ti, 1.200. Pronto. Fudeu. Acabou. Acabou as placas. E aí, o que é que isso tem impacto no mercado? Se acabou nas lojas e com o preço da importação para o Brasil é muito alto, é inflacionário, praticamente multiplica o preço que você comprou. E aí, quem tem, vende mais caro. E isso valoriza a placa. Como o exemplo das RX, das placas da AMD. Um RX 560 comparado a 1.060 de 6 GB. Chegou a custar 3 mil reais uma usada. O preço de 1.080 Ti. E por que isso? Quando o Ethereum surgiu, ele surgiu com a proposta de ser resistente a EASY, ser esse tipo de máquina. Então, foi muito regulista na época, quando a moeda começou a se popularizar. Tipo, meu Deus, agora a gente não vai mais competir. A gente não vai mais competir com máquinas que são extremamente mais eficientes. E no Brasil é muito mais fácil você montar uma rig com placas de vidro do que você importar um negócio desse. Se você não tiver as manhas, possivelmente você vai perder sua máquina. E com as placas de vidro é muito mais fácil. Você pode chegar em uma loja, você pode chegar em um distribuidor, você pode comprar pela internet e montar em casa. Existem vários tutoriais da internet. Ano passado, as RG580, as RG560, elas começaram o ano a 1.450 reais, logo no lançamento. No final do ano, essas placas estavam custando 2.700 reais. É uma inflação de 1.000 reais e mais de 300. Tinha gente vendendo essas placas usadas por 2.500 reais. Com a queda do Bitcoin no ano novo chinês, ou seja, de janeiro para fevereiro, o Ethereum foi junto. E com o Ethereum indo junto, a demanda diminuiu tanto das placas de vidro que a RG580 voltou para o preço normal hoje em dia. Você já consegue comprar. Ele comentou sobre a queda dos preços do Bitcoin. O maior valor alcançado até hoje do Bitcoin foi 19 mil dólares. Isso ocorreu em 2016, se não me engano. 2017, exatamente. Qual o preço do Bitcoin hoje? Entre 8 e 9 mil dólares. 8, 700, 9 mil dólares. Com a conversão do dólar, ontem estava 3,69. Bitcoin hoje custando em real 30 mil reais. Um Bitcoin. E aí, o que é que se impacta no mercado das placas? Bom, a pessoa vê a crescente margem do Bitcoin. A gente pode voltar aqui e ver que o Bitcoin custava 963 dólares. Janeiro de 2017. Dezembro de 2017, 14 mil dólares. Pessoas investiram, ou seja, elas compraram as placas para minerar. Nem todo mundo tem conhecimento de um azique. Quem conhece um azique aqui, levanta a mão. Poucos. Quatro pessoas. Quem conhece mineração por GPU aqui, levanta a mão. Todo mundo, praticamente. Então, isso já vê, você já tem uma noção do impacto que tem no mercado, né? E é um erro, na verdade, vocês acharem que mineração com GPU para Bitcoin influencia. Ano passado, quando a gente teve o Rush Bubble, que é tipo a bolha, a corrida da bolha, que foi a galera comprando GPU em massa para minerar Bitcoin, que não é uma moeda que você consegue minerar com GPUs. Então, o pessoal veio com muita pressa nisso e acabou inflacionando o preço da GPUs, sem saber o que estava fazendo. Você ia comprar um carro sem saber o que ele ia. Exatamente, basicamente isso. Bom, quem minera tem também outra coisa que tem um impacto grande, né? Sobre temperatura. Você tem seu computador normal, computador gamer. Você percebe que a temperatura da sua GPU aumenta. Ela aumenta você usando casualmente, jogando, etc. E minerando, o que exige muito mais da placa, esquenta muito mais. Ou seja, ela tem tendência a queimar mais rápido. Outra coisa também que ele falou sobre morar na cidade. O calor é enorme. Ou seja, você tem que ter um espaço melhor, mais resfriado, para poder minerar. No Brasil, hoje, existem três tipos de pessoas que mineram. As pessoas que mineram com gado, ilegal no caso, né? Fazem um gato de energia, como a energia da companhia. E mineram, basicamente, com a energia de graça. Existem pessoas que usam energia limpa, que é o meu caso. E existem pessoas que pagam energia rural. A energia rural, ela consegue ser 50% mais barata do que a energia urbana. E isso viabiliza muito que você minere no Brasil. Agora, que pessoa mora na roça, gente, que tem conhecimento de mineração? É muito difícil que você encontre alguém na roça minerando. Outro fato é que as grandes empresas, elas cobram fretes enormes para quem mora no interior, vamos dizer assim. Uma cidade menor. São fretes maiores e com dificuldade de locomoção, entrega, etc. E isso aumenta muito mais, né? Caso você quer minerar na roça, você não tem como, praticamente. Porque as lojas pequenas que existem lá, cobram muito mais caro. E não tem a quantidade de peças que você precisa para montar uma máquina. Exatamente. Como a gente falou assim, vamos supor que a NVIDIA mora de 400 peças para o Brasil. Média de 10 vão para as cidades menores. Ou seja, o foco é São Paulo, Rio, grandes empresas. E muito mais empresas de porte que vendem online, né? Hoje em dia, automação dos sites, etc. No começo desse ano, foi tanta venda de RX 580 usada, que o Mercado Livre bloqueou os anúncios desse tipo de placa durante 24 horas. Pela quantidade de placas sendo anunciadas. E no último mês, nas últimas semanas, a NVIDIA fez uma publicação falando sobre a normalização dos preços. O que é que vai acontecer? Pessoas têm comprado menos placa. E o que é que acontece? A produção diminui. E aí acabam sobrando mais placas. Ou seja, o preço acaba se estabilizando. O preço do Bitcoin, vamos botar a base aqui do Bitcoin, se estabilizou entre 7 e 9 mil dólares. Você não imagina que o Bitcoin soa para 10, 12 mil dólares hoje. 10 até é possível. Agora 15, 20 mil dólares. Hoje é mais complicado. O preço já estabilizou. Não é todo mundo que tem interesse em minerar. E fala um pouco sobre a energia limpa que você viu. Sobre a energia limpa, eu estava gastando 15 mil reais por mês de energia. 15 mil reais por mês de energia. Com 5 GPUs, 5 minerações de GPU. 5 máquinas dessas, 10 de outro modelo e 5 GPUs. Eu gastava 15 mil reais de energia por mês. Ou seja, eu tenho 15 máquinas dessas e 5 daquelas. Fazer energia solar, eu consegui passar lá no BNDES com 60 vezes. Pagando daqui a um ano, no caso. Eu já botei o retorno de todo o dinheiro para poder pagar. Porque eu estou economizando metade do que... Basicamente assim, as máquinas geram um bruto de 30 mil por mês. Basicamente, ele eluca e não gasta agora. Eu tenho um... O meu ganho bruto é igual ao ganho líquido. Quando você vai falar de mineração, você não pode só olhar para o ganho bruto. Muita gente fala assim, Ah, mais uma... 1080 até aí faz 5 dólares por dia. Tá, mas quanto ela gasta de energia por um dia? Se você gastar zero em um gato, com energia limpa... Ah, tem uma realidade triste no Brasil. Com energia limpa, você tem o bruto igual ao líquido. Isso é muito importante para a mineração hoje em dia. Como é no Paraguai, por exemplo. Como ele falou, ele trabalha desde 2014 com o Bitcoin. Ou seja, ele tem 4 anos... Ou com mineração em si. Ele tem 4 anos nessa área. Fala um pouco sobre a... Outras moedas que você conhece. Por exemplo, o Bitcoin não é tão valorizado hoje. É valorizado. 7 mil dólares, 9 mil dólares. Porém, ela não chega a valorizar. Tanto assim como as outras. Por exemplo, ela não vai subir de 9 mil dólares, como eu falei agora. De 9 mil dólares para 20 mil dólares. E aí, as pessoas hoje... Quem trabalha com mineração aqui hoje? Quem minera... Quem minera por trabalho, por preço e tal? Você. Você minera o quê? Pronto. Você prefere... Hoje, você acha mais produtivo minera Bitcoin ou Ethereum? Obrigado. Então... Hoje, para você conseguir uma valorização no Bitcoin, tem que acontecer muita coisa. Total. Já em outras criptomoedas, das diversas, hoje são mais de mil criptomoedas que são chamadas de outpoints. São aquelas moedas que não são o Bitcoin. Então, ela tem uma volatilidade bem maior. Então, a curto prazo, você consegue ganhar muito dinheiro nelas. Eu acho que é isso que você quer falar. É isso. Exatamente isso. Tem algumas moedas que conseguem sair de um real para... Em questão de um ano, seis meses, para mil por cento a mais. O exemplo da Ethereum, que custava três dólares. É, tem o Apple, Ethereum, tem a de Creed. Tem várias moedas que vai lá de pouquinho e daqui a pouco está valendo muito dinheiro. E isso tem feito muitos milionários, muita gente ganhar dinheiro aí, mundo afora. Já o Bitcoin... Tem seus contras também. Exato. Ele já vem lá desde 2008, 2009. Então, ele já vem um pouco mais consolidado. Então, até uma notícia que sai na matéria e acaba alterando os preços dessas criptomoedas mais recentes. O grande... Sobre a... Sobre a Ethereum? Então, as criptomoedas têm um grande problema que elas juntam o pior dos dois mundos. O pior do mundo dos computadores, que é algoritmo e criptografia, com economia... Cala. Se eu perguntar para vocês, por que o Bitcoin... Alguém acredita que o Bitcoin ainda vai subir? Pouquíssimas pessoas. E se eu falar para vocês que esse ano ele, pelo menos, dobra? Aí vocês me perguntam por quê. O Bitcoin é uma moeda tão complexa que ela é afetada por vários fatores. Por exemplo, guerras. Ano passado, em 2017, quando a Coreia do Norte falou... Nossa, nós temos mísseis que podem chegar no Japão. O Japão, ele tem uma lei que permite que o governo tire das contas bancárias dos cidadãos para poder investir em guerra. Como é a maneira de você fugir do governo, se não uma moeda descentralizada? Nesse dia do anúncio, o Bitcoin subiu cerca de 2.500 dólares, por causa de uma fala, de um ditador, de um país comunista, que é irrelevante perto da economia do Japão. Então, é muito complicado você definir... Ah, não, o Bitcoin vai ter pouca valorização ou o Bitcoin vai ter muita valorização. Com o aumento do Tesouro Selic, agora, dos Estados Unidos, é possível que o Bitcoin sofra uma valorização de, pelo menos, 20% a 30% esse ano. Existe muita diferença entre valorização e preço de mercado, né? Porque a gente estava falando, o Bitcoin está 9 mil dólares. Se o Bitcoin chegar a 10 mil, beleza, ele subiu 1 mil dólares, ele subiu 10%, 15%, é isso? Acho que sim. Mas tem várias outras moedas, como o Ethereum, que você mesmo deu como exemplo. Ano passado, ele estava 150 dólares no começo do ano e estava 700 no final. Ou seja, o valor de mercado, ele não é tão alto, mas a taxa de valorização que ele teve é infinitamente maior do que a do Bitcoin. Por isso que quando me perguntam, Zé, pelo amor de Deus, compre Bitcoin para mim, porque eu estou vendo a moeda subir... Não, amigo, calma. Não gasta seu dinheiro assim. Estuda isso. É um mercado confuso, é um mercado complexo. E você tem que procurar pessoas que possam te ajudar a entrar nisso, sem você correr tantos riscos de perder todo o seu dinheiro. E isso influencia em diversos fatores. Por exemplo, o investimento que você tem para minerar. O investimento que você tem para minerar o Bitcoin é maior. Cada moeda tem sua criptografia específica. Você falou aí do exemplo do Bitcoin subir 30% e tal. A Decor, mesmo, duas semanas atrás estava valendo 70 dólares. Hoje ela está valendo 101 dólares, mais ou menos. Então, existem alternativas que você pode usar para fugir do Bitcoin e ter uma valorização maior. E moedas confiáveis, é claro. Você tem que fazer o estudo primeiro e ler o white paper, pesquisar sobre a empresa, ver se tem seriedade, pesquisar o time. Tem vários fatores que influenciam, mas ainda é possível ganhar muito dinheiro com isso. Quando ele fala sobre pesquisar sobre a empresa, é como se fosse essa publicação aqui. Que isso aqui foi feito, como eu falei anteriormente, foi feito em 2008. O Satoshi Nakamoto falou como seria o Bitcoin. E é que ele tem um PDF, que não tem como mostrar agora, mas ele fala a introdução de como seria o Bitcoin. Como funcionaria cada peça da mineração, o que você iria fazer, como iria funcionar, criptografia. Ele falou sobre as moedas. Volta dois slides aí para o Vinícius. Oi? Volta dois slides, por favor. Dezembro. Isso aqui não é uma moeda. Isso aqui é um token. Muita gente investiu nisso aqui. Muita gente acredita que isso seja uma moeda. Isso não é uma moeda real. Por mais que você leia os papers, veja a equipe. Tem um ator muito famoso nos Estados Unidos, eu não lembro como é o nome dele, mas ele tem feito propaganda para essa moeda, como a moeda mais revolucionária que tem, que vai revolucionário no mercado. Não é porque a equipe é boa que significa que a moeda seja confiável. Como eu disse, não existe um único bloco. O Zcash não está aí, mas tem o Bitcoin. O Bitcoin Gold, ele usa a mesma tecnologia do Zcash. Em vez de ser um bloco que é dividido a cada 10 minutos, o bloco do Zcash corta a cada 2,5, eu acho. Ou seja, são blocos menores que você consegue fazer transações mais rápidas, como é o caso do Dash, por exemplo. Isso afeta muito também o preço da moeda. E afeta muito como as pessoas podem interagir com a moeda. Não é que você não possa ganhar dinheiro com isso, é que você tem que estudar demais para ganhar dinheiro com isso. Não é simplesmente Holder. Holder é quem segura, compra o Bitcoin, segura ele valorizar não sei quanto e vende. Isso não é um mercado sustentável. Se você, por exemplo, já comprou dólar e ficou segurando para ver se ele ia valorizar, moeda não é investimento. O que a gente tem feito com o Bitcoin é a especulação. A especulação financeira é diferente de investimento. É riscável. É um risco que você corre investindo em máquinas, por exemplo. Vocês que trabalham com mineração, vocês sabem o risco que corre, comprando máquinas, GPU. Vocês trabalham com GPU ou ASIC? Os dois? Pronto. Eles sabem o risco, o investimento que tem. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre mineração? Vai ter pergunta no final. Vai ter pergunta no próprio? Vai. Deixa ele falar. Pronto. Eles trabalham com mineração. Eles sabem do risco que corre investindo em máquinas, seja ASIC, GPU. Posso fazer uma pergunta para vocês? Qual tipo de portas de vida vocês usam? Então, hoje eu utilizo o serviço que é da CoinBR, você deve conhecer, do Rossello Lopes. Então, eles prestam o serviço de locação do espaço. Então, ele já tem alguns rings pré-prontos, pré-montados e a gente só faz fazer a contratação, ele coloca para rodar e o regimento vem para a gente. Eu sei que é um negócio muito melhor do que você não era em casa, hoje em dia é muito mais simplificado, mas é riscado. Hoje nós temos plena confiança nos bancos. Você deixa seu dinheiro no banco sem problema. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você teria coragem de pegar, por exemplo, mil reais e dar na mão de alguém? Toma aqui, mil reais. Agora, você vai fazer mil reais e você vai se arrumar em 10 mil. Você teria confiança nele para fazer isso? Então, não. No geral, né? Mas o Rossello e eu, a gente já vem, eu já de 2013 já tenho um relacionamento. Esse risco também é possível. Como causa do NiceHash? NiceHash é uma roda de mineração que você conhece. Ela foi hackeada no passado. Eu perdi metade dos meus BTCs lá. Foi uma porrada forte. Eles não pagaram. Eles só pagaram 50% até agora do que eles foram hackeados. E, possivelmente, eles não vão derrubar esse dinheiro nunca mais. A mineração, você pode minerar de duas maneiras. As pôs de mineração e você minerar individual. Se você minerar individual, ou você tem um milhão de máquinas e vai puxar os blocos a cada 10 minutos sozinho, ou você não vai conseguir. A pôr é basicamente como se a gente visiria esse trabalho para várias pessoas. Eu tenho 25 máquinas, ele tem 30 máquinas. Você tem 40 máquinas. E, quando nós todos juntamos uma pool, a gente tem um total, sei lá, de 50 mil máquinas, 100 mil máquinas. Isso é suficiente para você fechar um bloco em conjunto. E o NiceHash, que é um site que foi hackeado, ele era muito atrativo porque você não minerava o Bitcoin. Você dava seu poder de processamento e eles te pagavam em Bitcoin. É uma coisa totalmente diferente de mineração. É como se você alugasse seu servidor para uma empresa como a Google, por exemplo. Tipo, a Google quer fazer uma pesquisa sobre a inteligência artificial dela, que ela apresentou na última semana, lá da inteligência artificial, falando com pessoas. Ela quer estudar isso, mas os servidores de dados estão ocupados com outro tipo de pesquisa. Elas vão lá e pagam para alguém que tem um servidor como o ITT nos Estados Unidos, por exemplo, alugam o servidor da pessoa e a pessoa está alugando o poder de processamento. O que o NiceHash faz é basicamente isso. Só que, em vez de você receber em dólar, você recebe em BTC. Só uma curiosidade mesmo, se alguém já conseguiu minerar sem usar GPU ou essas maquininhas, tipo, por exemplo, a rede de raspberries, por exemplo. Não sei, no Brasil, por causa do preço. Tem um... No começo do Bitcoin, em 2014, quando eu comecei, tinha um negócio chamado Erupter. Era basicamente um pendrivezinho, um USB que você botava no seu computador, comprava um hub de vários USBs 3.0, você comprava vários desse negócio e ia pulgando. Você podia conectar em qualquer plataforma, Linux, API, Windows. Então, não fazia diferença com a plataforma que você estivesse utilizando. Aquilo consumia 100 vezes menos do que uma placa de vidro e dava 100 vezes mais. Então, na época, foi tipo uma revolução. Oh, meu Deus, conseguimos minerar com o pendrive. Hoje em dia, tem várias moedas que aceitam essa tipo de mineração perúca, com máquinas menores, como é o caso do Erupter Hash, por exemplo. É muito minerado por placa de vidro, mas ele aceita mineração com outras plataformas, tipo a plataforma do Raspberry, plataforma do Turtle, o Rótulo G1000, tranquilo. Então, pelo código de seu pensância, você consegue que qualquer pessoa faça uma plataforma de mineração funcionar com aquilo. Se você conseguir enfiar um computador dentro do motor do seu carro e fazer com que o código rode ele dentro, você vai conseguir ter uma ideia, entendeu? Eu já conheci uma pessoa, quando eu fui em Léus a última vez, ele colocou um gerador óleo e comprou três dessas máquinas. Elas são um pouco menores. Em vez de ele conectar direto, nessa plaquinha, ele conectou um PCI com um multicomutador. Ou seja, ele transformou isso aqui em um supercomputador. Ele estendeu esse tipo de cabo, que é o mesmo cabo do PCI com um supercomputador, que é aquele emprego, para quem sabe o que é. E ele conectou no computador normalmente. Ou seja, ele conseguiu rodar o código, que isso aqui, teoricamente, é um código fechado, porque isso aqui é de uma empresa, não é de uma empresa chamada BitMain. Ou seja, o código, isso aqui não é aberto, que nem o código de mineração. Mas ele conseguiu rodar esse código fechado no código aberto, que é a mineração de outras marcas, entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida? Você falou sobre a mineração, que a cada quatro anos o bloco diminui, fica mais difícil. E eu queria saber sobre a questão lá na frente. Você falou que em 2030 vai ficar mais difícil. Não. Em 2030, 95% dos blocos já serão minerados. Tipo assim, vai ficar impossível de você minerar. Isso. Minerar, no caso, blocos. Existem dois tipos de mineração. Mineração por taxa e mineração por bloco. Aí eu já estou tentando uma área mais complexa disso. A mineração por taxa, basicamente, é assim. Cada transação que eu faço é como se eu estivesse pagando uma pessoa para ir registrar essa transação. Isso. Como ele disse, na biblioteca. Em vez de eu ir na biblioteca, pegar meu livro, ir na bibliotecária, botar ali, assinar um papel, você está pagando uma pessoa para fazer isso. Esse pagamento é a taxa de mineração. Então a mineração não só funciona por blocos, ela também funciona por taxas. Tem várias moedas que não têm mineração por bloco. Tem várias moedas que não usam esse sistema de blocos. No caso do BTC Gold, por exemplo, de mineração por bloco, as moedas são limitadas. Você ganha basicamente com taxa. Elas têm uma geração automática com o decair dos danos. Nesse caso, os dois tipos de mineração, você está falando sobre o Bitcoin. O Bitcoin. Tem várias moedas que têm tipos de mineração diferentes, você pode mineração de maneiras diferentes, você pode contratar serviços diferentes. Então, assim, é um assunto muito amplo, muito complexo. Para quem não conhece, sabe. É realmente complexo. A minha pergunta era sobre se você consegue conceber alguma ideia lá na frente sobre os mineradores. Talvez baixa. Se você não consegue mais encontrar ouro no chão, você vai pagar quem encontra. Entendeu? Eu não sei se é o escopo da palestra de vocês, mas já devem ter ouvido falar, claro, dos masternodes, que começou com a Dash, né? E muitas pessoas acreditam que com essa crescente dificuldade de mineração, é um novo caminho, né? Para que você construa uma rede que vai estar autenticando, validando transações, e você não precisa de um hardware tão especializado. É o caso do IOTA, por exemplo. O IOTA, ele roda, abre aspas, e tem smart homes, né? Na verdade, é o... A Tangle, né? É. A Tangle, por exemplo. Só que tem um problema nisso, que é a velocidade da transação. Quando você tem hardware, hardware fixo, preparado para isso, para validar a transação, você consegue validar em 5, 10 minutos. Enquanto uma rede como a Tangle, se você vai colocar uma carga alta, se você quer transferir um milhão de reais, você vai incluir essa rede de informação e ela vai demorar de 4 a 5 horas para fazer esse processamento. Talvez mais, dependendo da dificuldade futura desse processamento. É por isso que hoje em dia é muito complicado você encontrar aqui a mineração e o masternode, entendeu? Entendi. É porque, assim, tem muitas pessoas que realmente estão abandonando tentando, né? Pelo menos, abandonar o POW, né? Provaful Work, para o POS, né? Que tem o POS e tem o Masternode. Tá. Bom dia. Na minha ineração, você valida as transações e recebe por isso, certo? Certo. Na verdade, gente, você não só recebe por isso. Quando o bloco é gerado, quando eu falo assim, a mineração, você também recebe o bloco gerado. Como eu disse, a cada 4 minutos você tem um decaimento e a cada bloco gerado, a cada 10 minutos, você gera hoje em dia 12 bitcoins e meio. Esses 12 bitcoins e meio, a cada 10 minutos, eles são uma parcela deles doadas. Basicamente, você não ganha um bitcoin, você ganha uma parte de uma moeda. É uma situação. Sim, é porque, tipo assim, eu estava pensando em duas coisas. Primeiro, como esse negócio começa, se ninguém tem moeda. E segunda, se ninguém fazer transação, ninguém minera. É, é isso que eu estava falando antes. Aí você vai para o começo. É, como o caso do EOS. Faça dois slides aí, por favor. Você tem dois tipos de moeda que surgiu. As moedas, como eu disse, o próprio fork e as moedas o meu nada. Tem vários tipos de sistemas de trabalho. Tem moedas que são, como eu disse, ricos. Faça dois slides, por favor. O EOS, como eu disse antes. É uma moeda que surgiu basicamente assim. Bom, a gente já tem as moedas na rede. A gente vai te dar as moedas. Você vai comprar as moedas na nossa mão. Em dólar ou em real. E você vai receber um token, que é essa moeda. O que é que você vai poder usar esse token? Ah, no futuro a gente vai te prestar um serviço, sei lá, de lavagem de chão. E a gente vai poder lavar o seu carpete. Você vai poder, teoricamente, usar essa moeda para ela lavar seu carpete. Essa prática, ela ficou proibida em vários países. Estados Unidos, China proibiu, Austrália proibiu, Japão proibiu. Era uma forma fácil de você ganhar dinheiro, criando um negócio que não realmente teria valor. Mas o que tem valor? Seria mais ou menos o valor do tolo. Quem paga mais pelo que eu tenho? E o Bitcoin não. Quando ele surgiu, ele não simplesmente surgiu. Como eu disse, a divisão dele em blocos, quando a rede iniciou com o primeiro hardware fazendo Bitcoin, esse primeiro hardware minerando a moeda, ele recebeu o bloco inteiro. Então, nos primeiros 10 minutos, ele foi o hardware a receber 50 Bitcoins. No próximo 10 minutos, se entrou outro computador na rede, eles vão dividir 25 para cada um desses computadores. O começo é assim. Hoje, teoricamente, a gente tem 19 milhões de Bitcoins no mercado. Sendo dos quais, eu acho que dois terços que foram perdidos. Você sabe disso? São dois terços da moeda, da quantidade total das moedas, que você não tem mais acesso. Ou seja, quando eu falo que a mineração vai se tornar inviável em 2030, é porque em 2030 você só vai ter mais 5% para minerar. Sendo que você só tem um terço da quantidade total de moedas. Daqui até lá, possivelmente, ou a equipe do PTC encontre uma solução para resolver isso, a mineração realmente vai se tornar completamente inviável. Ele perguntou como é que validava o preço, né? Não valia nada. Não, não. É tipo assim, no caso da Token, tudo bem, você vende a Token, as pessoas já têm esse negócio e agora começa a circular. Mas no caso, por exemplo, do Bitcoin, como a primeira pessoa conseguiu minerar se ninguém tinha um negócio? Então, quando o primeiro código saiu, não necessariamente você precisa ter uma rede. Quando você criou uma moeda assim, você pode criar uma moeda em casa. Você pode pegar o código do, sei lá, do Ethereum, usar o código dele para fazer sua moeda, sei lá, cara123, o nome da sua moeda, fazer um aluno para ela e jogar lá na internet a sua moeda, cara123. Quando você coloca o código no seu computador, ele automaticamente vai gerar o primeiro bloco, se você puder entender como você configurar o bloco, você configurar o bloco para ser 100 moedas. Esse primeiro bloco que vai estar conectado no seu computador, você vai receber essas 100 moedas. Quando forem entrando mais computadores na sua rede, mais computadores minerando a sua moeda, esses blocos, eles vão ser divididos entre essas pessoas. No caso da terminologia do Bitcoin, é assim. Mas, como eu disse, existem várias relações que são bem mais complexas que isso e que é um pouquinho mais difícil de explicar, entendeu? Alguém quer fazer uma pergunta? Ele ali, ó. Olá, olá, bom dia. Minha dúvida é o seguinte, é que atualmente existem algumas empresas online de jogos, tipo a Red Star. Não me lembro mais de alguma outra, se talvez outras vinham também aceitar a moeda eletrônica, Bitcoin e outras. Então, como você me falou, que é um pouco complexo a questão da mineração para fazer a questão da moeda também. Então, o que eu sugiro, o que acontece é que tem muitos usuários que querem utilizar mais os jogos online, utilizando essas essas moedas virtuais. só que talvez interessante seria um manual, uma criação de um manual, de um roteiro. Lá do início até o uso nos jogos online, talvez seja um caminho. Ele quer concluir, ele quer ler. Então, conciliando a sua pergunta e o que o amigo também perguntou, no início do Bitcoin, no início das criptomoedas, basicamente o que faltava era aceitabilidade. Não existia, então não tinha aquela demanda, não tinha alguém para poder aceitar. Acho que a dúvida dele foi de onde vieram os primeiros Bitcoins, já que eu estou recebendo esse Bitcoin, mas calma aí, se ninguém está fazendo isso, de onde ele está vindo? Então, esses Bitcoins vêm da rede, do protocolo. São Bitcoins recém-criados, não eram Bitcoins que estavam na mão de alguém. E agora sobre você, vamos lá. hoje, o Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo usadas amplamente como forma de pagamento. Eu não sei se vocês já sabem, Aracaju hoje é a capital brasileira do Bitcoin. Lá tem mais de 150 empresas e profissionais que aceitam criptomoedas como forma de pagamento. Então, lá em Aracaju você consegue fazer a barba, você consegue ir no dentista, você consegue ir no médico, você consegue ir andar de táxi, praticamente tudo com o Bitcoin, graças ao trabalho de uma startup que eu tive lá. Então, o que acontece é assim, está faltando um pouco de trabalho de evangelização. Lá em 2014, por exemplo, quando você entrou, você deveria se chamar de louco, ninguém acreditava no que você falava, ninguém... Exato, eu tranquei minha faculdade de ciência da computação para poder trabalhar em Bitcoin. Minha mãe me chamou de louco, só que hoje eu estou desenvolvendo meu trabalho e tudo mais. Então, com o passar do tempo, mais pessoas vão fazendo esse trabalho, mais pessoas vão divulgando e mais empresas acabam aceitando as criptomoedas como forma de pagamento. Isso acaba se tornando natural. Então, já tem hoje umas 5 empresas que estão fazendo algo nesse sentido, de evangelizar. Só para concluir a parte do valor, o valor que a gente tem atribuído às coisas hoje em dia é, como eu disse, um valor de crença, não é um valor real. Quanto vale um diamante? Você pode falar que um diamante vale 1.500 reais, mas um diamante é só uma pedra. Se você parar para olhar na essência, diamante é só uma pedra. Quanto vale a nota de 20 reais no seu bolso? Para mim, pode ser um pedaço de papel que eu compro com 10 centavos. Para você, pode ser uma nota que valha para você comprar um lanche, um almoço, alguma coisa. Os Bitcoins funcionavam da mesma maneira. Quando as pessoas começaram a acreditar que aquilo tinha valor, ela começou a se popularizar mais. Não é só uma questão de, olha, isso aqui tem valor. Não, é, olha, isso aqui tem valor e com isso você pode comprar outra coisa. Foi basicamente assim que surgiram as moedas. Eu imagino como deve ter sido estranho a primeira pessoa a ter criado o conceito de moeda, de ter chegado a outra pessoa, por exemplo, um camponês, chegou a outro camponês com um pedaço de metal na mão e entregou e falou assim, olha, isso aqui vale seu quilo de trigo. Você ia aceitar um pedaço de metal pelo seu trigo que você passou seis meses colhendo? Você não ia aceitar. Mas quando um governo falou, olha, cada moeda dessa aqui vale um quilo de trigo, as pessoas simplesmente aceitaram o valor. No Bitcoin, você não tem um governo para falar, olha, isso aqui tem valor. As pessoas têm que atribuir valor para o item. É por isso que é muito difícil hoje você colocar simplesmente um manual e esperar que as pessoas acreditem naquilo. Se fosse assim, eu poderia simplesmente criar uma moeda virtual agora, nesse exato momento e falar, não, minha moeda vale mais que o Bitcoin. E aí, quer comprar a minha moeda 40 mil reais? Possivelmente, você não vai acreditar nesse história. A gente leva em consideração também a primeira venda, a primeira troca com o Bitcoin. Foi numa pizza. 10 mil bitcoins. Quanto é que esse cara está valendo hoje? 300 milhões. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta que quem joga e conhece sobre placa de vídeo sabe que a AMD, o custo dela foi quase o dobro do NVIDIA. Exemplo, uma 580 que equivale a 1.060, o que eu li dois meses atrás estava valendo 4 mil reais. Enquanto a da NVIDIA estava 2 mil. Por que a da AMD teve um custo tão maior do que a da NVIDIA? Justamente pelo TDP e pelo código aberto da NVIDIA. pelo código aberto da AMD e pelo código aberto dele, ou seja, você consegue alterar a BIOS da AMD muito mais fácil do que você consegue alterar a BIOS da NVIDIA. Existe uma demanda muito maior por placas que você consegue alterar pelas minerais melhor do que por placas que são teoricamente mais caras que você não minera tanto quanto as placas AMD. Em alguns criptografios, no caso, ele disse que minera etéreo. Possivelmente etéreo ou ele usa 1060 que são placas as melhores da NVIDIA para minera etéreo ou ele usa Vegas ou RX 1060. A 1060 hoje da NVIDIA é a única que vale a pena se minera etéreo porque tem várias outras placas por exemplo, a partir da 1070 pra frente o Equihash que é o caso o Bitcoin Gold ele vale muito mais a pena. E quem aí conhece Bitcoin Gold? Pelo amor de Deus. Ninguém. Quem conhece Ethereum daqui? Pelo menos metade da galera. Ou seja, é muito mais fácil vender uma placa que metade das pessoas conhecem a moeda que estão minerando do que você vender uma placa que quase ninguém conhece, entendeu? Alguma aqui no problema? Recentemente começaram a ter essas notícias sobre regulação do Bitcoin. Como é que vocês veem isso? Vocês veem isso como algo positivo ou algo como negativo em relação à regulação do governo sobre as moedas virtuais? Depende. Por exemplo, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos ele passou sete anos com taxa zero no terceiro selic. Ou seja, você não pagava nada de juros. Nada. Absolutamente nada. Com o passar do tempo, no caso a gente está em 2018, o juros de um dia para o outro subiu 3,5% e a Argentina ela caiu 35% de um dia para o outro. Se um país aqui nos Estados Unidos fala assim, ah não, agora o Bitcoin é uma comodidade nossa. Nossa. Eles assumem a moeda. Eles já assumiram muita coisa na vida. Eles falam, não, agora simplesmente é a nossa reserva de valor aqui e o que investe vai ser o Bitcoin. Isso pode impactar de duas maneiras. Primeiro, eles podem controlar o preço. Segundo, eles podem controlar a quantidade. E como é que você faz isso? Olha, cidadões dentro dos Estados Unidos só podem usar Bitcoin que for quem tem carteira regulamentada pelo governo. Quem for encontrado usando carteiras fora do governo vai ser preso. Isso está completamente fora do intuito da moeda que é ser uma moeda descentralizada. Você não precisa de um governo para controlar ela. Eu e você controlamos ela. Entendeu? Então, eu vejo a regulamentação como um risco para a vida útil das moedas e vejo também como um risco de possíveis guerras no futuro. A China controla 53% do mercado do Bitcoin hoje. A China sozinha controla 53% da moeda mais valorizada do mundo. Ou seja, se você juntar o resto dos países inteiros e os Estados Unidos não dá o que a China tem hoje. Então, é muito arriscado que a China simplesmente assuma o Bitcoin como a commodity dela e passe a controlar o preço dela até uma população de um bilhão e meio de pessoas. Ela pode fazer isso se ela quiser. e você simplesmente quebra a moeda no intuito global. Você tem a moeda mais valorizada do mundo que é controlada por um país. Então, não faz muito sentido ao meu ver. Você pode regulamentar um caso como o Brasil fez. Você pode agora declarar seu imposto de renda se eu ganho em criptomoedas. Como é que você faz isso? Você coloca lá no seu imposto de renda e ganha investimentos em criptomoedas. Isso não é regulamentação mas é tipo uma permissão para que você ganhe dinheiro vindo do nada. Porque antigamente em 2014 eu não era maior de idade ainda não. Fazia imposto de renda. Se você colocasse ah não entrou 20 mil na minha conta. Amigo, da onde que eu preciso de 20 mil aí? Ah, de um negócio chamado Bitcoin. O que é Bitcoin? Então, a regulamentação assim ela é interessante ela é viável. A regulamentação como eu te falei de ah não agora é uma comodidade nossa. Isso é riscado. Entendeu? Alguém mais quer fazer pergunta? Valeu. Bom, eu queria saber na sua visão qual é a criptomoeda que atualmente tem a maior chance de simplesmente cumprir o que promete de ser uma moeda mesmo e não uma forma de especulação. Porque ao meu ver o sistema financeiro é um sistema que por exemplo na crise de 2008 ele causou uma crise mundial e os governos saíram para tirar o dinheiro da população para salvar os próprios causadores da crise. É o que eu falei sobre o Japão no ano passado. Isso afeta hoje em dia muito as criptomoedas mas eu acredito que o Ethereum possivelmente vai ser a criptomoeda que vai se tornar uma moeda e não uma forma de especulação mas também acredito muito no Bitcoin como uma forma de um pagamento geral de alta escala. Como seria um pagamento geral de alta escala? Em vez de você comprar um estádio chamado Fonte Nova por 10 milhões de reais você pode comprar com 10 bitcoins com uma transação que dura 10 minutos em vez de você ter que assinar uma papelada em 3 países diferentes e transferir 10 milhões de reais como é que você vai fazer isso? Você vai ter que fazer uma compra que você vai pagar uma taxa absurda para o governo então acredito sim que o Bitcoin possa se tornar uma taxa de pagamento em larga escala. Entendeu? É porque agora não tem mais tempo para fazer pergunta. A gente pode tirar uma dúvida depois lá na bancada. Agora é o momento que todo mundo queria, né? Sorteio! Bom dia, pessoal! Eu fui um dos anunciadores e parceiros dele e eu estava... Quem está em um dos grupos da Campus Paris sabe que eu estava todo o que enchendo o saco porque mostrando esse corpo chamando a atenção que hoje na palestra agora que já terminou vamos sortear quantos? 10 corpos de 700 ml com quantos com o tema da palestra 5 com o tema da palestra 4 com o tema da palestra e 6 com o tema de um dos patrocinadores Bom, não sei se vocês perceberam mas tem um adesivo com essa carinha debaixo da cadeira Quem tem? Bota a mão aí! Puxa aí o adesivo! Quem tiver, levanta a mão, por favor! Faz a fila aqui, por favor! Dá pra botar uma musiquinha assim agora não, já? Deu quase centavinho a pessoa, né? Pai dois minutos com o tema da palestra e com o tema da palestra e com essa é a faca, né? E com que forrelia? Obrigado pela presença de todos. Obrigado.